Uma excelente tarde a todos vocês, estudantes, professores, gestores da nossa rede pública estadual paulista, meu nome é Alexandre Marques e eu sou professor coordenador aqui do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP. E é um prazer estar aqui hoje em mais um encontro da trilha antirracista nessa parceria entre o nosso Centro de Inovação e a EFAP, para tratar desse assunto que é extremamente importante para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, para essa conversa que nós teremos, nós vamos receber a Naomi Oliveira, diretora do DPEC, a que trabalha conosco na CETREG Educação e a professora Sheila Aragão Caetano, coordenadora da TRANS. Mas antes de a gente falar dessa nossa temática super importante, eu queria falar um pouquinho mais tanto sobre essa trilha quanto do nosso Centro de Inovação. Então, o programa que vocês estão assistindo hoje, a trilha de educação antirracista, ela vai ao ar toda a última segunda-feira do mês, sempre às 13 horas, tanto no YouTube, quanto pelos canais dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Centro de Mídias. Então, é importante que vocês acompanhem, que vocês estejam junto conosco e, principalmente, que vocês interajam no site, interajam no chat com a gente. E também queria falar um pouquinho sobre o nosso Centro, para quem ainda não conhece ele. Então, o nosso Centro de Inovação e Educação Básica Paulista, ele se encontra aqui na CETREG de São Paulo, no bairro de Perdizes, dentro da Escola Azuleica de Barros. Então, é um espaço totalmente voltado para tecnologia e para inovação. Então, nós contamos com sete espaços distintos, cada um com um foco específico em trabalhar com equipamentos, materiais e metodologias para aprimorar as aulas e trazer todo esse conteúdo que nós vemos no nosso conteúdo de nosso currículo de tecnologia para o seu dia a dia aí na escola. Então, nós temos um hub de inovação voltado para startups, voltado principalmente para desenvolvimento de projetos, computação na prática, onde trabalhamos com a gamificação e como funcionam os computadores, mas sem utilizá-los, entendendo essa lógica por trás do pensamento computacional. Temos uma sala de cultura maker, onde você pode dar vida aos seus projetos, utilizando material reciclável, então, promovindo a robótica de sucata. Temos um espaço também de cultura digital, onde você vai aprender a trabalhar com a educação midiática, como ser youtuber, criar seu podcast, tudo para essas redes sociais. O espaço 6 de prototipagem e criatividade, onde vocês vão trabalhar com a robótica, construção do seu próprio robô com a programação, com placas como Arduino, com a microbit, além de poder, claro, desvendar todo o mundo do Minecraft. E, por fim, o espaço 7 de prototipagem e fabricação digital, onde você vai poder desenvolver o seu projeto, vai poder desenvolver tudo o que você quer dentro de uma impressora 3D, de uma cortadora laser e desses programas que você faz essa modelagem. Então, venha nos conhecer, venha saber mais sobre o Centro de Inovação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Naomi e desejo a todos uma excelente atividade. Até mais, gente. Muito obrigado. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui mais um mês na nossa telha de educação antirracista aqui com o Centro de Inovação. A gente já vem trabalhando há alguns meses, várias temáticas. A gente, primeiro, falou um pouco sobre o racismo estrutural. Logo depois, a gente falou sobre as representações negras na mídia. E, no nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre a resistência. Foi um momento muito bacana, um bate-papo. A interação tanto dos estudantes quanto dos professores foi muito bacana. E, hoje, a gente está aqui novamente com a professora Sheila Aragão. Ela é a coordenadora pedagógica da Três Academia. E ela também é professora universitária. Ela esteve com a gente na trilha sobre representação negra na mídia. E, hoje, ela volta nesse bate-papo de hoje que está pautado sobre África em jogo. A gente já colocou até o nome da nossa atividade mão na massa. Eu acho que vai ser um momento muito importante para a gente discutir sobre reformulação das referências que a gente tem relacionadas ao continente africano e também descobertas, né? De tantos avanços, de tantas descobertas desse povo que faz parte de todas as áreas da nossa sociedade. Então, a gente vai descobrir um pouco sobre esses povos, né? Quem já conhece vai poder rever, discutir aqui no chat, trazer para a gente. Eu acho muito bacana a gente reorganizar essas referências que a gente tem do continente africano e conhecer esses povos muito importantes para a construção da cultura brasileira, que vem muito da cultura africana. Então, já queria dar boa tarde para a professora Sheila. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Naomi. Muito obrigada, Alexandre. Agradeço pelo convite. Me sinto muito feliz de poder voltar novamente e de estar conversando aí sobre coisas que nem sempre são faladas, né? A gente acaba relembrando conceitos não tão interessantes, a gente precisa saber que precisamos ir além. E aí, para isso, a gente precisa deixar os apagamentos evidentes. Então, eles têm que deixar de ser apagamentos e a gente precisa saber de tudo, do bom, do ruim, do positivo. Então, vai ser muito bacana discutir isso com vocês. Eu imagino que aí a maioria dos professores já deve estar a par desse assunto e não necessariamente os alunos. Então, estou bem contente de estar aqui como representante da Trace, né? Como a Naomi comentou, eu estou nesse projeto de educação do Trace Academia. É isso. Vamos começar? Vamos lá. Pode colocar aí no... Sim, por favor. No slide do que bloco é esse. Pode colocar aí no... Sim, por favor. No slide do que bloco é esse. Bom, então, nesse momento, eu vou declamar aí para vocês, né? Somos crioulo doido. Que legal. É o mundo negro que viemos mostrar para você. Que bloco é esse? E lê. Eu quero saber. E lê a lê. É o mundo negro que viemos mostrar para você. Branco, se você soubesse o valor que o negrão tem, tu tomava banho de piche, ficava bem negrão também. Eu não lhe ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Não. Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia. Que bloco é esse? E lê. Eu quero saber. E lê a lê. É o mundo negro que viemos mostrar para você. Que bloco é esse? E lê. Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar para você. Pode passar ao próximo. Depois da reclamação da professora Sheila, eu não espero que o bloco é esse, que eu acho que muitos de vocês conhecem, eu queria já trazer um questionamento. E acho que vai pautar essa nossa conversa de hoje. Qual o significado para vocês de ter ancestralidade africana? O que significa para vocês essa ancestralidade? A gente vai dar dois minutinhos para vocês colocarem aí no chat e aí a gente já retorna para continuar esse papo sobre a ancestralidade africana. A gente vai dar dois minutinhos para a ancestralidade africana. A gente vai dar dois minutos para a ancestralidade africana. A gente vai dar dois minutos para a ancestralidade africana. A gente vai dar dois minutos para a ancestralidade africana. Oi, gente. Voltamos. Depois desse tempinho para a gente falar sobre a nossa ancestralidade. A gente viu algumas interações aqui. mas tudo gira em torno da origem, as pessoas colocam origem, a nossa raiz. Então, toda vez que a gente traz esse assunto de ancestralidade, a galera tem entendido muito que está ligado à nossa raiz, à nossa origem e está correto esse entendimento nessa nossa ancestralidade que a nossa ancestralidade carrega a raiz, a origem do povo brasileiro. Então, eu passo a palavra para a professora Sheila para a gente continuar essa nossa conversa sobre a ancestralidade africana. Muito obrigada, professora Naomi. Bom, o nome, como foi comentado, é África em Jogo, Jogo de Tabuleiro, originários da África. Hoje, para complementar a atividade na mão na massa, vamos voltar aí a alguns passos no ciclo antirracista para que possamos avançar. Assim, vamos entender que no continente africano existe mais de 50 países e que nem só das violências sofridas pela escravização precisam ser lembrados. No continente como um todo, houveram reinos, impérios e também outras formas de organizações sociais. A primeira, pode passar o próximo slide para o pessoal dar uma olhadinha nas civilizações. É só para vocês terem em mente do que eu vou falar agora, mas não precisa se ater tanto aí a imagem. Pode, de repente, revezar entre a minha imagem e voltar para o slide. Aí eu dou o sinal quando pode passar para o próximo, tá bom? A primeira que precisamos pontuar e a mais conhecida é a civilização egípcia ou civilização de Qemé ou Qemete. Bom, ficando aí à margem do Rio Nilo, sendo o primeiro reino unificado mundialmente, né? Então, por isso que eles são esse marco, essa base, né? Existindo aproximadamente entre 3 mil antes de Cristo até cerca de 300 antes de Cristo. A escrita hierogrífica perdurou aí por quase cinco séculos, né? E a sua arquitetura pode ser observada até os dias de hoje. São as pirâmides. Assim como os inúmeros objetos artísticos e culturais que seguem resguardados museus mundo afora. Bom, pensando na vivência social, havia uma hierarquização que era representada por meio da arte, dando-se maior tamanho para personagens de alta hierarquia e menor tamanho para as pessoas mais comuns, por assim dizer, né? Havia desenvolvido a tecnologia da agricultura, que hoje pode até ser uma coisa banal, né? Mas lá, 3 mil anos atrás, não era, né? Era uma tecnologia. Além, é claro, da estrutura religiosa, do artesanato, da joalheria, da cerâmica, da pintura, da vestimenta, dos jogos e do esporte, por exemplo. Então, tinha todo um desenvolvimento pujante ali naquela região, né? E, claro, tivemos tanto a civilização grega quanto a romana usando aí os seus conhecimentos para o desenvolvimento de suas sociedades. Mas é importante lembrar que o Egito fica no continente africano, bem como a civilização de Qemé. Eu falo aí Qemé porque era como eles se intitulavam, né? Mas aí a gente tem essa ocidentalização e acabou ficando Egito. E eles não eram brancos, né? Como muitas vezes acabam sendo representados, com tom de pele cada vez mais claros. Bom, além dessa civilização, vamos conhecer um pouquinho mais do reino de Dalmé e de Edo, dos impérios de Mali, de Gana, Axante e Songhai. Eu deixei aí um do lado do outro, né? O Gana e Axante, mas são dois e por ter Gana envolvido, dá essa misturadinha, mas aí a gente vai destrinchar isso. O Império de Gana, ele tem a maior parte de sua população formada pelos soniques e atualmente ocuparia a região do norte da Mauritânia e do Mali. Ele possui uma estrutura militar com acesso a armas metálicas, eles praticavam aí a agricultura e obedeciam a um rei. Então, isso já era bem bacana, né? Pensando nessa estrutura eurocêntrica, quando você tem aí um chefe de governo, um chefe de Estado. E eles existiram aí entre meados do século IX até meados do século XIII. Bom, vamos entrar no Império Mali, que foi aí um dos maiores geograficamente falando do continente. Ele se estendeu atualmente entre Mali, Serra Leoa, Senegal, Guiné e Sul do Saara. Então, assim, dá para perceber que já é uma região bem grande quando a gente pensa aí no continente africano, que já é imenso. Ele é formado em 1240, curso de jata queita, e tem o seu fim em 1645. Sua expansão geográfica foi possível devido a sua organização militar, que era bem acertada, bem estruturada, e ao controle de algumas rotas comerciais. Então, tinha como fazer essa imposição de acesso às trocas que eram necessárias no passado e continuam sendo hoje nesse mundo globalizado. Foi aí um império que chegou a ter bibliotecas e universidades. Eu acho esse ponto bem interessante, porque fica muito essa história do primitivismo, mas a gente tem primitivismo como a gente também tem essas organizações que tinham todo tipo de estrutura para ser comparada com as estruturas eurocêntricas. E aí vamos pular agora para o reino do Edo, para falar um pouquinho dele, ou então o reino de Benin. Atualmente, esse reino ficaria na Nigéria, e ele é começado pelo povo de Edo. Por isso que a gente pode falar aí reino de Edo, ou então o reino de Benin. Ou a localização geográfica, ou então o nome do povo, que majoritariamente fez parte desse reino. E aí ele forma os seus primeiros vilarejos lá por volta de 1200. Bom, os seus reis, eles recebiam a denominação de Obá. Então, em vez de virar e falar assim, é o rei de lá, é o chefe de estado, o nome correto era Obá, que era falado. E aí eles falavam o Kiwá, que era a língua deles. A sua sustentação se devia, em sua maior parte, pelos domínios comerciais, que novamente é algo importante. Então, tinha essa história de ter o império militar, essa organização, mas o forte era a parte comercial. E aí eles existiram por muitos séculos, e quando a gente está falando entre século XV e século XVI, eles tiveram contato comercial com Portugal, e eles acabaram implementando o regime das moedas. Antes eles usavam os búzios, na verdade, como troca, e não as moedas. Por esse contato com Portugal, começam a usar as moedas, e é introduzido aí o cristianismo como religião. Mas não se tornou a religião oficial, foi só mais uma religião praticada aí pelo reino. O reino, ele é derrubado pelos britânicos em 1897. Então, se a gente para para pensar, começa a surgir em meados de 1200, a gente vai quase aí até 1900. E aí ele acaba sendo derrubado, porque o Obá é obrigado a deixar o território, e aí a cidade de Benin é destruída e saqueada pelos ingleses. A gente tem no final do século XIX, comecinho do século XX, tem aquela divisão que é feita na Holanda, colocando o continente africano em partes que foram escolhidas pelos europeus. Então, é nesse momento que a gente tem a queda desse reino. Vamos falar um pouquinho agora do Império Songhai. Ele tem aí esse nome em função do seu grupo étnico-cultural, os Songais. E ele é formado pelo príncipe Soniali no século XV, persistindo até o século XVI. Ele tinha uma mente estrategística muito forte, por isso que ele queria ocupar espaços. E aí ele acabou se apropriando da estrutura organizacional do Império Mali. Eles praticavam o islamismo e eles tinham controle do porto de Timbuktu, aí no Rio Níger, né? E além de terem as áreas urbanas, que eram importantes, haviam as rurais. E foi aí por conta dessas áreas rurais que elas ficavam em zonas mais marginalizadas, né? E eles acabaram sofrendo ataques nessas regiões, e aí o Império acabou sucubindo. Bom, o reino de Dalmé, ele é formado aí em sua maioria pelo grupo étnico-cultural dos FONS, e ele é erguido em 1600, tendo organização de governo que contava aí, além do rei, com sete ministros que cuidavam aí de áreas diferentes. Então, acho que isso é muito bacana. Então, além da estrutura do rei, tinha os ministros... Ou melhor, eu falo muito bacana quando a gente pensa no eurocentrismo, né? Que a gente vai falar que uma sociedade organizada se seguir tal e tal padrão. E além dos ministros que ajudavam aí o rei a governar, havia também a presença de um feiticeiro, né? Então, a gente tem esse mix. Bom, apesar de majoritariamente ser governado por homens, houve aí uma exceção para a rainha Nyan Hangbe. E aí ela fez um exército de Amazonas, né? Ou seja, aí eram só mulheres que faziam parte desse exército para estar defendendo aí a rainha. E, posteriormente, né? Esse exército foi incorporado como oficial do rei. Bom, o reino, ele acaba caindo aí no final do século XIX, sendo vencido e ocupado pelos franceses. E a sua localização atual, né? Seria o Benin. Por isso que lembro aí novamente essa divisão que é feita do continente africano contra a vontade dos seus ocupantes. Bom, passando aí para a última grande estrutura social que a gente vai estar falando hoje, né? Assim, a gente poderia especificar e falar de outras, mas eu julguei essas como as mais importantes para vocês conhecerem um pouquinho mais. A gente tem aí o Império Achante, que ele se manteve entre o século XVIII e XIX, e atualmente se localizaria em Gana. Esse império teve um desenvolvimento muito grande aí nas artes e no artesanato. Além de fornecer ouro, armas e outros tipos de manufaturas metálicas aí para o restante do continente. Mas, enfim, nem só de grandes reinos e impérios do continente africano foi formado, né? Então, a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Quando pensamos aí na sua grande extensão de mais de 30 milhões de quilômetros, 30 milhões. Então, assim, quando a gente vê lá no mapinha, pensa só 30 milhões, eu não consigo nem calcular, né? Enfim, ah, é até o ponto de ônibus, um quilômetro. Então, 30 milhões. Quando a gente pensa nisso, né? A gente vai entender que essa extensão imensa é formada por uma pluralidade de grupos étnico-culturais, né? E aí houveram, obviamente, grupos sem uma estrutura social sólida pela perspectiva eurocêntrica ocidental. Novamente, assim, a gente tem mania de fazer essa comparação. Isso é um pouco pelo eurocentrismo, né? O que é melhor, o que é pior. Então, vamos falar um pouquinho deles, né? Como, por exemplo, a gente tem aí os pigmeus, que é um grupo que vivia nas florestas, né? E eles possuíam aí uma altura reduzida. Então, a gente acaba conhecendo eles por esse tamanho menorzinho, né? Eles podem ser divididos aí em diferentes grupos, assim, tem alguns, né? E aí é que eu vou falar que a gente tem o Zaka e o Mubut, por exemplo, né? E atualmente, eles ocupam aí as florestas dos países como Gabão, Camarões, Angola, Ruanda, Zaire, entre outros. Então, assim, eles ainda existem, né? Vamos pensar que nem os nossos pavos originários, né? Eles estão aí perseverando para tentar viver, mas eles ainda não sumiram. Bom, existem também outros clãs, né? Eu estou usando aqui a palavra clãs para não usar tribo, mas, de repente, se vocês conhecerem uma palavra melhor, pode colocar aí no bate-papo que a gente compartilha. Mas achei de bom tom clã. E aí, eles têm uma estrutura mais próxima dos nossos povos originários, né? Como, por exemplo, o Zimba, que cultuavam os ancestrais, acreditavam aí nos espíritos de seus antepassados, mas não chega a ser um candomblé, um outro tipo de religião, né? A gente pode pensar também nos clãs Amahara, Cuxitique e Surma, que aí são da região de Etiópia, mas tem outros também, né? Ou ainda o clã do Nandebelê, na África do Sul. Talvez esse vocês conheçam um pouquinho mais. Sabe quando a gente vê aqueles vários anéis no pescoço, né? Essa história toda alongada. Então, eles são conhecidos aí por terem os pescoços alongados e por usarem aí anéis de cobre e bronze que davam um status social de nobreza. Então, por isso que eles faziam aí essa prática entre inúmeros outros grupos, né? Assim como eu falei, são mais de 30 milhões de quilômetros. A gente tem atualmente mais de 50 países. E aí, eu quis falar uma outra perspectiva. E aproveitando que a gente está aí no mês de junho... Pode passar para o próximo slide, por favor. Que a gente está no mês de junho, né? E pensando no continente africano, é válido rapidamente falar sobre o dia 16. O dia da juventude, que é comemorado na África do Sul. É uma celebração para relembrar o passado. Na manhã do dia 16 de junho de 1976, em que estudantes se rebelavam contra a obrigatoriedade do sistema escolar africãs. Que aí enfatizava o sistema do Arpatade vivido por lá, né? Os britânicos estavam ocupando a região, teve uma série de brigas, porque tinha uma segregação do estilo dos Estados Unidos e não era violenta como o que acontecia e acontece ainda no Brasil. Bom, cerca de 20 mil jovens fizeram essa marcha, que acabou com cerca de 500 mortos, sem contar aí os feridos. Mas hoje em dia, na África do Sul, é possível aprender na escola Isiluzulu, Setsuana, Venda e outras línguas da região, não apenas o africãs e o inglês. Que aí esse africãs é uma mistura, quando a gente pensa, fugiu aqui o nome da Europa, mas de uma língua europeia com uma das linguagens africanas. E aí eles queriam ter essa possibilidade de falar em outras línguas, falar em suas línguas, né? Porque mesmo pensando na África do Sul, que é um país só, ainda assim tem essa pluralidade. Então, eles fazem questão de relembrar esse dia e de comemorar para saber que a morte daqueles jovens não foi em vão e que hoje eles têm essa liberdade de poder escolher com que língua eles querem estudar na escola, né? E aí eu quis colocar isso porque eu acho que a maioria de vocês não deve ter ouvido falar do dia da juventude. Então, eu quis aproveitar esse ensejo de falar de continente africano. Naomi, não sei se alguém colocou aí alguma pergunta, se dá tempo de responder, da gente falar mais um pouquinho sobre, mas eu não quis me alongar tanto. Falei um pouquinho mais de quemer, porque eles têm esse peso maior, mas quis dar uma visão geral aí de todos os outros povos também. Ah, maravilha. É um assunto longo, né? Se a gente for falar de todos esses povos, da importância de todos eles, de como eles estão refletidos aqui na cultura brasileira, é um assunto, acho que, muito longo, mas eu acho que o nosso papel aqui é apresentar esse tema, instigar tanto os estudantes a pesquisarem mais, quanto também os professores, de abordarem essa perspectiva dos povos africanos e que carrega a ancestralidade brasileira, carrega muito a identidade desses povos. Eu acho que é um bom despertar, é uma nova ótica e muito rica para a gente trabalhar. Eu acho que é um bom gancho. A gente tem uma aula muito legal, que foi feita lá no Museu Afro, aqui do Centro de Mídia, está lá no nosso repositório. As professoras falam também um pouco desses povos, e eu acho que é bem legal para usar em uma aula, junto com esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E acho que é uma porta de entrada para a gente ir pesquisando cada vez mais. E quem sabe a gente não continua também numa outra aula. Eu vou chamar agora, e depois na volta a gente responde algumas perguntas. Eu vou chamar agora o Leandro, o pessoal lá no Centro de Inovação. Eles fizeram um jogo super legal. Vocês vão ver como trabalhar nessa questão da ancestralidade, dos povos africanos, na tecnologia e inovação. A gente sempre tem um momento aqui em Mão na Massa, vocês vão ver como trabalhar isso aí no Mão na Massa, na aula de tecnologia, eletivas, dá para a gente usar em várias situações diferentes. Então, eu chamo o Leandro, a galera lá do Centro de Inovação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui hoje para falar com vocês, alunos, professores e gestores aqui da rede. Hoje a gente vai falar sobre um jogo super legal, vai falar um pouco sobre a África e jogos de tabuleiro do continente africano. Eu sou o professor Renan, professor aqui do CIEBP, e eu estou aqui com o meu amigo professor Leandro. A gente vai falar um pouquinho, para começar, sobre as atividades, as habilidades que a gente vai iniciar de Fundamental 2 e de Ensino Médio também. Entre elas, identificar a presença da programação e operações do cotidiano e reconhecer que a aprendizagem de programação faz parte do contexto de vida do aluno e do processo de resolução de problemas. Tem também representar atividades do cotidiano com base em ações lógicas, usando as diferentes linguagens. E também, no Ensino Médio, refletir individual e coletivamente sobre os problemas sociais de sociedade, atuando positivamente no sentido de propor soluções e agir de forma comunitária. Então, agora a gente vai começar a trabalhar alguns conteúdos também. Dentre eles, a representatividade negra, jogos de cultura africana e também a lógica dos jogos de tabuleiro. Beleza? Então, o professor Leandro vai começar a falar um pouquinho agora sobre o CIEBP e os nossos espaços também. Com você, Leandro. Obrigado, professor. É muito bom falar com vocês. É um grande prazer. Vou falar sobre jogos de origem africana. Mas, antes de entrarmos no assunto, eu quero falar um pouco mais sobre o Centro de Inovação, o CIEBP. Como vocês podem observar nessas imagens, nós temos aqui algumas atividades que desenvolvemos aqui no Centro de Inovação. E essas atividades, então, elas têm o foco de trabalhar principalmente com o raciocínio lógico e a criatividade. Sempre com a experimentação, o mão na massa. Então, tem tudo a ver falarmos de jogos, de tabuleiro, e pensar também essa questão do continente africano. Mas, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu gostaria de fazer um desafio para vocês, que vocês pensassem um pouco o que significa a África para você. O que já te falaram sobre a África? Como você pensa o continente africano? Quando vem na tua mente, o que vem na sua mente? O que você pensa a respeito disso? Escreva aí, faça um desenho do que a África representa para você. Vocês vão perceber aqui muitos preconceitos que a gente guarda e, muitas vezes, não nos damos conta. Como vocês podem observar, aqui nós temos duas imagens. Nós temos uma cidade grande com desenvolvimento social, tecnológico, e, ao lado, nós temos aqui a savana com alguns animais de grande porte. As duas imagens, elas se referem ao continente africano. Mas, geralmente, nós representamos a África somente com a imagem da direita. É difícil as pessoas associarem, né, que existe esse desenvolvimento tecnológico e social na África. Como vocês podem observar, aqui nós separamos quatro grandes invenções, né? Nós temos o videogame, o óculos 3D, o elevador, que é tão importante, né, nas grandes cidades, e também os cabos de fibra ótica, que, sem eles, não teríamos internet. Todas essas invenções, elas foram criadas por afrodescendentes ou na própria África. É curioso, né, sabermos disso, porque, geralmente, a gente associa, a gente atribui essa autoria aos europeus, asiáticos, norte-americanos. Dificilmente a gente associa, né, que há um desenvolvimento de saber, de tecnologia, na África. E isso já é muito antigo. Por exemplo, o Egito, ele deixou um grande legado, fundamentando o desenvolvimento em todo o continente africano, assim como o saber dos gregos e romanos que estruturam a civilização ocidental. Diferente do que grande parte das pessoas pensam, a África possui cultura, ciência e tecnologias sofisticadas desde os tempos mais remotos. Então, se não fosse o Egito, o que seria, né, da Grécia e de todos nós? Então, vejam que não é somente a África, não é somente o berço da humanidade, do ponto de vista da evolução da espécie, mas também dos saberes, do conhecimento e da tecnologia. E a África no Brasil? Existe uma grande influência também, né, da África em relação à nossa própria cultura. Um exemplo disso são as brincadeiras, as canções, como é o caso da canção Escravos de Jó, conhecida até hoje, cujo objetivo é passar pedras de um participante para outro dentro de uma roda, num ritmo que a música é cantada. Em Gana, país da África, as crianças têm uma canção muito parecida com essa. E você, conhece algum jogo ou brincadeira que seja de origem africana? E aqui cabe para a gente uma reflexão, inclusive, né? Até que ponto a cultura ela tem esse aspecto, esse caráter lúdico? Veja que se olharmos a sociedade, a cultura, a vida dos homens como um jogo, nós vamos perceber que existem muitas semelhanças, muitas características em comum. por exemplo, as regras, a competição, a cooperação, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, muitos desses jogos, inclusive, foram inspirados, eles são inspirados justamente na vida cotidiana. E é legal lembrar também que até na escola a gente vive cercado de regras, né? Então, a gente tem regra para chegar, regra para almoçar, horários a ser seguidos, né? Então, a gente acaba entrando em regras o tempo inteiro, né? E os jogos, eles não fogem disso, tá? Os jogos, eles vão sempre estar voltados aí para a educação, para a vida social, vai preparar o aluno, a pessoa para a vida, tá? E o jogo, ele não vai se limitar aos aspectos físicos, não vai se limitar aos aspectos biológicos, psicológicos, nem nada disso, né? Ele vai criando aí o seu significado, tá? O de acordo com o filósofo Izinga, a gente sabe, então, que o jogo acaba ultrapassando os limites, tá? De qualquer tipo de aspecto físico, psicológico, biológico, porque ele vai criando aí uma capacidade de ordem. Então, eu acabo passando daquilo que é imperfeito, né? Da nossa vida social, cotidiana, para aquilo que é perfeito, redondinho, que vai acontecendo como se fossem engrenagens, as engrenagens de um relógio mesmo. Então, se uma peça do relógio para, todo o resto vai parar. Da mesma forma que se eu erro uma regra de um jogo, por exemplo, nada vai funcionar. Tudo bem? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Padlet, mostrar uma atividade, Mostrar como que dentro do continente africano, a gente pode conhecer, verificar vários jogos muito legais, né? Aqui tem o QR Code, vocês conseguem colocar a câmera na frente da tela de vocês e vocês vão ser direcionados e vão poder verificar vocês aí sozinhos o que a gente procurou para vocês. Então, se vocês entrarem pelo QR Code, vocês vão encontrar aqui alguns pontos que a gente selecionou no mapa, tá? Se eu colocar, então, aqui, vocês vão verificar que é o Egito, tá? O Egito, a gente escolheu aqui a Mancala, que é um jogo de tabuleiro bem legal, em que vocês encontram aqui algumas covas, são covas, são chamadas esse jogo, e eu tenho os depósitos. Cada cova tem seis sementes, tá? Então, o que vai acontecer? Cada jogador fica de um lado e eu pego, né? Eu pego as minhas sementes e vou distribuindo um em cada cova. Vou distribuir aqui, 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 aqui e aqui. Vai ganhar quem conseguir colocar maior número de sementes na cova. Por que que eles colocaram tanta importância nesse jogo? O Egito, como o Leandro tinha comentado, ele era um centro da civilização antiga, então, eles focavam muito na hidráulica, na agricultura, então, eles ensinavam, desde pequenos, as crianças a colher, a aprender sobre o cultivo de vegetais. Nesse ponto aqui do mapa, vocês vão ver o Moçambique. Moçambique tem alguns jogos específicos, tem, eu vou falar para vocês de dois. Tem o Matacuzana, que é um jogo que parece muito com Três Marias aqui no Brasil. Então, eu posso criar qualquer tipo de regra. Então, por exemplo, eu posso sentar no chão com os meus colegas e colocar algumas pedras e aí a regra é, eu jogo uma das pedras, mas eu tenho que pegar outra aqui do meu montinho. Vai ganhar aquele que conseguir ter o maior número de pedras, por exemplo. Então, esse jogo é legal porque você consegue ter bastante flexibilidade, você cria suas regras. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Xizima, que é o jogo que a gente vai aprender a fazer agora. É um jogo do Quênia, então, na língua Tiriki, que é a língua dos quenianos, Xizima quer dizer extensão de água. Então, eu vou ter as peças do tabuleiro vão ser as pulgas d'água. É um jogo muito rápido, a gente precisa fazer uma linha horizontal, então, é como se fosse um jogo da velha, em que você tem que fazer uma linha, ganha aquele que conseguir fazer primeiro. Tá bom? Então, a gente vai aprender agora sobre como fazer esse tabuleiro agorinha no vídeo. Tchau. 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 Poxa, que legal, Renan, esse jogo, hein? Olha, muito interessante, né? Garanto que muitas pessoas não conheciam o Xizima e todos esses jogos que você apresentou, né? Geralmente, a gente conhece, né? O xadrez, a dama, o ludo, são jogos mais famosos para a gente, mas todos esses que você apresentou também são muito interessantes e desenvolvem, né? A nossa capacidade de criar jogadas, o raciocínio lógico. Você sabia, Renan, que o xadrez, ele é de origem da Índia e a dama de origem do Egito? Interessante, porque muitas vezes, novamente, né? A gente atribui, graças aos nossos preconceitos, sempre a autoria para os europeus, né? Os norte-americanos e assim por diante. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa aula é a relação entre o desenvolvimento do raciocínio lógico que a gente tem em todos esses jogos de tabuleiro com o universo já da tecnologia da programação. E são sete relações que a gente consegue desenvolver entre os dois. Por exemplo, planejar e escolher. Em ambos os casos, tanto nos jogos quanto na hora de programar um robô ou um computador, nós precisamos pensar primeiro o que vamos fazer depois. É necessário, então, planejar, pensar antecipadamente. Outra relação interessante que nós podemos fazer é a imaginação, a nossa capacidade de imaginar e criar hipóteses, ou seja, imaginar o que pode acontecer. A terceira relação é a criatividade e a capacidade de inventar. Então, com esses jogos de tabuleiro, a gente precisa criar jogadas, a gente precisa inventar saídas. A quarta relação é a percepção e a leitura de jogo, ou seja, eu tenho que prestar muita atenção, senão eu vou perder a partida. assim como um programador precisa prestar atenção quando vai lá criar o seu algoritmo. A quinta relação tem a ver com a coerência e o princípio de causalidade, ou seja, todo efeito tem sempre uma causa, então eu preciso ter esse olhar sistêmico. A sexta relação é a capacidade de dar foco para solucionar problemas. E por último, essa relação aqui que muitas vezes a gente não se dá conta é que muitos desses joguinhos de videogame, jogos digitais, de celular que a criançada adora, meu filho adora, inclusive, tem inspiração nesses jogos de tabuleiro. Então veja que esses jogos, pesquisar sobre tudo isso é muito interessante para a gente compreender um pouco desse universo da tecnologia. Bom, pessoal, agora que vocês já viram essas relações entre raciocínio lógico, criatividade e tecnologia através dos jogos de tabuleiro, eu convido a todos vocês para pedir aos professores fazer o agendamento para vir conhecer o CIEBP e se divertir e aprender aqui conosco. Se vocês fizerem os jogos de vocês, tirem foto, compartilhem nas redes sociais, utiliza lá a nossa hashtag CIEBP, marca a gente nas redes sociais que a gente vai adorar acompanhar aí todo o trabalho que vocês fizeram também. Beleza? Então, gente, por hoje é só, até a próxima e é isso aí. Valeu. Oi, gente, estava aqui num clássico do remoto falando com o microfone fechado. Vocês viram aqui um jogo que dá para vocês fazerem aí com poucos insumos, cartolina, tampinhas, régua, a gente já consegue fazer um jogo originário da África que trabalha a questão do pensamento computacional, da programação desplugada. Então, acho que são dois conceitos super legais. Eu acho que o grande objetivo desse jogo, eu acho que ele traz muito isso que a Sheila disse, da gente reorganizar e substituir essas referências africanas que a gente tem. A gente tem o povo do Egito que teve grandes avanços efeitos dentro da área de tecnologia, de matemática. E por mais que as representações na mídia que a gente conecta com uma outra aula que a gente teve, coloque esse Egito embranquecido, é um país africano, grande sou a maioria de pessoas negras, então acho bem bacana a gente trazer isso numa aula, trazer numa atividade e trazer esses jogos, construir esses jogos com os estudantes e também contar essa história que muitas vezes não é contada, a gente tem esse apagamento histórico. Já aproveitando esse gancho, queria passar uma pergunta para a professora Sheila, sobre a questão dos povos, tem uma pergunta falando, qual é o principal local que a pessoa consegue achar mais informações para entender um pouco mais sobre esses povos? Bom, eu acho que um lugar bem bacana, mas assim, vocês têm que ter tempo, a gente tem os livros feitos aí para a África, que é um domínio público, então assim, seriam livros bem grossos, mas hoje em dia com a internet a gente consegue captar tudo por PDF, até depois eu vou ver se eu jogo aqui no Google e passo internamente no WhatsApp para ver se a Naomi consegue partilhar aí para vocês, onde vocês fazem aí o bate-papo e de repente já consigo explorar. Seria uma saída, mas eu também posso colocar aqui algumas indicações de vídeo para tentar simplificar, porque assim, eu não sei a idade de todos vocês, mas assim, quem já estiver com os 14, 15 anos, talvez fique um pouquinho mais fácil e talvez os mais novinhos achem assim, não tão interessante pegar um livro cheio de escrita e aí se fosse pensar em livro, o livro é o que não falta, mas pensar em ficar um pouquinho mais animado, com mais entretenimento, eu deixaria de forma geral esses livros aí desenvolvidos, que se eu não me engano são sete ou oito, que fala de África de forma geral. Tem o livro da professora Leila, que é a África em sala de aula e agora com borradinho não dá para ver, eu acho que aqui dá para ver o nome melhor. Então, é uma referência que assim, tem um linguajar mais simples, né? Porque aqui a gente quer simplificar e deixar o acesso acessível, literalmente. Mas eu vou procurar aqui o link do livro e vou colocar também o link de dois ou três vídeos aí no YouTube para que vocês possam explorar junto com essa aula que a Naomi comentou que foi desenvolvida aí um tempo atrás e dá para puxar pelo canal também. Perfeito. O pessoal já está querendo as fontes para ir desenvolver na sala de aula. É um outro ponto que foi colocado aqui, eu acho que é mais pensando nos nossos pequenininhos, é sobre as atividades lúdicas, né? Que podem ser feitas, levando em consideração a cultura africana, né? Cantigas, né? Brincadeiras, até citaram um documentário chamado, acho que Disque Quilombola, que fala um pouco sobre essas brincadeiras, sobre esses jogos. Você sabe um pouco mais do professor Achille para passar para a gente sobre essas origens, né? Dessas atividades mais lúdicas. Desses jogos, assim, para os pequenos, eu não sei tanto. Tem uma amiga minha que dá aula, na verdade, de inglês, aí para a base, vou até procurar e tem alguns jogos de tabuleiro, né? Mas, enfim, eu sou aí pesquisadora, dou mais aula para as pessoas adultas, vou ficar nessa falha de não ter especificamente as brincadeiras, mas eu acho que na hora que vocês forem falar, é tomar cuidado com o palavreado, né? Assim, tentar não diminuir, não vou dizer não engrandeça, mas tentar trazer uma neutralidade, né? Falando, dando a mesma importância para todos os assuntos, sejam eles quais forem, né? Se forem falar do continente africano e bacana pensar, é continente africano porque a gente está na Nigéria, se a gente está em Moçambique, no Zimbábue, na África do Sul, se a gente está no Mali, são diferentes países, né? E aí a gente tem esse costume de falar, ah, vamos para a África, como se fosse uma coisa só, mas são mais de 50 países e são aí inúmeros grupos étnico-culturais diferentes, né? E a gente tem essa estrutura europeia que tentou massivamente destruir todos esses países e tantas culturas. Então, quando a gente pensa no Benin, né? Que os ingleses chegam lá e saqueiam as obras de arte e destroem a cidade. E é quando você destrói a cidade, o que você está fazendo? Você está tirando o registro, né? E aí, por você tirar o registro, você pode dar a entender que nunca aconteceu. Porque a gente tem esse dom de reescrever a história e ficando um pouquinho mais teórico, né? Quando a gente vai falar em história, a gente tem um enquadramento da história e aí, quando a gente para para pensar os vencidos, né? Os ganhadores. E aí é escolhido o que seria a memória natural, é, melhor, a memória nacional. O que é a memória nacional do Brasil? O que vai ser escolhido para ser a memória nacional lá da Nigéria? Ou a memória do continente africano, né? Quem faz essa escolha? Infelizmente, são as pessoas que têm acesso ao poder sociocultural e econômico e acabam escolhendo algumas pessoas que são nomeadas e fazem esse enquadramento da história que a gente conhece, né? Até pensando um pouquinho mais em Brasil, eu espero que, assim, os livros didáticos sejam aí mais abertos. Então, de repente, de não falar escravo, de falar escravizado, né? Então, assim, foram submetidos a essa condição, mas, na verdade, seriam pessoas livres, né? Tantos africanos de diversas origens que chegam aqui no Brasil quando a gente para para pensar nos seus descendentes. Então, quando a gente for falar de Revolta da Chibata, por exemplo, dá aí um alento, dá uma atenção. Quando a gente vai pensar na literatura, né? A gente tem a Maria Firmina que ela faz o primeiro romance abolicionista em 1859, uma professora maranhense e foi um livro que sucumbiu, assim, que a gente nunca ouviu falar e que ele ressurge aí em décadas de 60 e 70, né? E aí, depois, agora, acho que, se eu não me engano, tem, acho que uns cinco anos, mais ou menos, tem uma republicação do livro e aí ela mesmo, quando ela vai no começo do livro, ela vira e fala assim, ah, peço desculpas por eu não ter tanta cultura e tudo mais. tudo bem que eu li esse livro no século XXI, não li esse livro no século XIX, mas, assim, ela tem uma primazia da palavra, de todo domínio. Então, é começar a ressurgir esses fatos históricos e tornar eles históricos. Então, historicizar. Então, quando a gente for estudar literatura brasileira, para a gente ver também esses outros autores, né? Quando a gente for estudar África, não falar só da escravização e até pensando em escravização, quando a gente vai olhar, escravização foi algo que aconteceu mundo afora. Não foi uma exclusividade do continente africano, dos países africanos, né? Mas tinha toda uma história de antes dos árabes, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, antes dos árabes, o que que acontecia? Havia, como eu falei, 30 milhões de quilômetros e inúmeros grupos antinoculturais. Então, tinha muita guerra. Então, o primeiro contingente da gente pensar em escravização é guerra, é embate. Quando a gente tem guerra, alguém perde, alguém ganha. E aí, esses perdedores, eles acabavam sendo, se tornando aí escravos. Mas o que que acontecia? Tinha muito o escravo linhageiro. Então, o que que acontece? Quando havia uma aculturação, aquele grupo, né? Eles deixavam de ser escravizados. Por exemplo, talvez não essa geração, mas a próxima. quando acontecia casamento com as mulheres, também deixavam de ser os filhos. Tinham outras formas, não era uma coisa que era eterna, né? Muitas vezes acontecia que uma família tinha dívidas e aí colocava uma criança para viver sob essa condição de escravo nessa outra família até pagar a dívida. Às vezes, as pessoas não tinham dinheiro para comer, então elas se colocavam aí na condição de escravizado para poder comer, para poder beber, para ter onde dormir, mas não era algo eterno. Aí, quando a gente tem a entrada dos árabes, o que que muda, né? Quando as mulheres eram concubinas, elas já deixavam de ser escravizadas. Tinha muito essa história forte do islamismo, né? Eles não poderiam escravizar outra pessoa que praticasse essa religião. Então, o fato de você fazer parte dessa religião, por isso que a gente vê ainda hoje, né? Vários países africanos que praticam aí o islamismo. por conta disso, né? Da entrada dos árabes que eles entram aí com o império para querer escravizar os povos africanos. E aí tinha uma estrutura militar, mas ainda assim os escravizados não eram base da sociedade, né? Eles não dependiam economicamente deles. E aí, quando os europeus chegam, tem toda uma outra história, né? Você não deixa mais de ser escravizado, não tem essa história. E aí, a demanda que tinha, apesar de ter muitas guerras, não era suficiente. e aí entra o dinheiro, que quem não gosta de um dinheiro, né? Para ter um pouco mais de conforto, fazer suas coisas, entra os europeus colocando dinheiro em cima para que houvesse aí aumento do contingente, já que a conta não fechava, né? O que vinha naturalmente não era suficiente. E um outro ponto, era a base econômica, né? Aqui o Brasil, a gente foi uma sociedade escravagista. Então, o que isso significa? A estrutura econômica do Brasil estava na base, no cerne, dos escravizados, né? Então, se a gente não tivesse... Quando eu falo que é uma tecnologia agricultura, né? Que os egípcios trouxeram lá atrás, é porque mesmo quando a gente está aqui no século XVI, XVII, XVIII, precisava de muita mão de obra para fazer todo o processo de plantio. E era isso que trazia dinheiro, né? Que fazia o Brasil funcionar. Então, não tinha isso, né? Quando a gente olha para o continente africano antes dos árabes e antes dos europeus. mas de brinquedos eu ainda não tenho. Agora eu vou pedir para a Naomi um ou dois minutinhos só para eu colocar o link aí para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha mais a fundo, né? Nesses livros da Unesco e também nos links de outros dois ou três vídeos do YouTube. E não sei se mais para frente alguém tem alguma outra pergunta. Maravilha! Acho bom que a gente conseguiu fazer esse resgate também, dar essa amarrada. eu acho que um pouco bem importante que você disse é em relação, né? O Polê das Fases falou um pouco isso nas representações da mídia, mas a forma como é colocada, né? Os povos africanos, até mesmo a parte que infelizmente tem mais destaque que é o período onde a população que veio da África foi escravizada. Então, até se for contar essa história, entender em que ótica, em que tom a gente vai colocar isso dentro da sala de aula e não perder a oportunidade de trazer esses outros olhares, de engrandecer os povos africanos que foram responsáveis por vários avanços tecnológicos, descobertas tecnológicas. Então, acho que é uma boa oportunidade que a gente tem. Às vezes, a gente fala muito na aula de história ou na aula de filosofia a gente tem aqui, na aula de tecnologia e inovação, você pode trabalhar essa questão de uma forma super rica e eu acho que bem surpreendente para os estudantes e contar uma história, uma outra história sobre a história que eles conhecem. Eu acho que seria bem, vai ser bem bacana. Trazendo uma informação aqui que também tem uma perguntinha, o nome do jogo que a gente ensinou vocês a produzirem aí no Mão na Massa é Xishima. Não sei se eu falei corretamente, mas a intenção foi perfeita, foi Xishima o nome do jogo. A gente vai colocar também lá no repositório também o vídeo completo com o plano da aula, com as habilidades do currículo, porque eu acho que ajuda bastante também os professores que querem reproduzir esse jogo dentro de uma aula. Eu acho que era isso, já queria agradecer a professora Sheila por mais um dia de troca com a gente. Hoje a gente trouxe um tema muito, muito, muito importante mesmo. Ficou um gostinho de quero mais, de vários povos que a gente não conseguiu entrar, conhecer um pouco mais sobre eles, mas já tem as indicações, ela vai também deixar aqui no chat para vocês, também tem as indicações da aula do Centro de Mídias, mas eu passo a palavra para a Sheila que ela quer falar mais um pouquinho para fechar aqui o nosso encontro de hoje. Eu tinha trocado com essa minha amiga para de repente fazer um projeto, aí eu puxei aqui o e-mail que ela deu algumas informações para falar do jogo, que o jogo é a Mancala ao Elé, na verdade. E aí falando um pouquinho do que ela diz, bom, originalmente ele é jogado com sementes de baobá que representa a vida e a palavra para vários povos africanos, então através do jogo dá para vivenciar e conhecer como cosmosvisões africanas tão importantes para entendermos a influência cultural e ressignificar visões estereotipadas acerca do continente africano, da cultura afro-brasileira, bem como religiões e costumes. O jogo também é um potencializador do raciocínio lógico através da étnico-matemática, descolonizar aí as práticas pedagógicas é um ato político de enfrentamento e combate ao racismo, então o Macalaué é daí para você pensar nesse raciocínio lógico, então uma outra forma de você estar ensinando matemática é de estar fazendo um jogo aí com os pequenos e de estar descolonizando a mente, como ela mesmo mencionou. o link do PDF da Unesco eu coloquei lá no grupo de WhatsApp e depois se vocês puderem partilhar eu agradeço, né? De repente, quem sabe a gente faz aí uma outra vez para fazer outros jogos, mas se houver espaço de repente aí não no bate-papo agora, né? Assim, quem sabe compartilhar algum outro tipo de vídeo interno que vocês possam ter feito, ficar como uma complementação de atividade e é muito importante essa troca, né? Aquela história da união quase à força, é verdade, a união faz a força, alguém dá uma informação, outra informação e aí a gente vai caminhando e desbravando conhecimentos e alargando a nossa mentalidade e a nossa visão de mundo, né? Sabendo que o mundo é bem maior que o nosso umbigo e tem experiências diversas de pessoas diversas, né? Se a gente para para pensar em capacitismo, né? Que aí é um problema então a gente sempre pode aprender. É isso, quero agradecer pela participação, deixar um muito obrigado aí para vocês e a gente vai mantendo o contato. Obrigada. Fechado. Super jogos já, acho que já vai vir. Gente, como faz esses outros jogos que a professora Sheila falou? Acho que ficou um gostinho de uma parte 2. Queria agradecer também a professora Sheila, o pessoal da TESC que está sempre com a gente aqui na trilha. E eu vou passar a palavra para o professor Alexandre para ele encerrar aqui com a gente e trazer algumas informações do centro. Obrigado, Naomi. Eu queria agradecer, claro, essa participação mais especial da professora Sheila. É super interessante quando a gente faz esse mergulho na história, né? Realmente passa a entender essa dimensão diferente, a gente começa a quebrar todo esse conceito do eurocentrismo quando a gente aborda o conhecimento histórico. Então, muito obrigado por essa visão. Eu tenho certeza que quem está do outro lado assistindo a gente se interessou e vai poder acompanhar esse material que a gente vai colocar aqui, vai aparecer aqui embaixo daqui a pouco. e também eu poderia desbravar um pouco mais sobre essa história tão rica do continente africano que perpassa toda a história da humanidade. Tem que sempre lembrar que nós, seres humanos, começamos na África. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o Centro de Inovação, sobre as nossas atividades nas nossas aulas, então está aparecendo aí para você aqui embaixo. Primeiro, o nosso Instagram, então, o arroba.seb. Então, lá a gente vai colocar, a gente coloca trechos de vídeos, indicações de materiais, jogos, trícias, então, um material bem rico para você entender como funciona a nossa atividade. E se você já conhece o nosso centro e quiser saber um pouco mais sobre as telhas, entra no nosso site. Então, ele vai aparecer aqui embaixo para vocês também. Então, o centro de inovação ponto educação, o centro de cedilha ponto sp.moto.br. Lá você vai ter todas as informações que são as nossas telhas de como funciona. E se você já conhece a telha e já sabe o que é fazer, agenda com a gente aqui. Então, você tem algumas opções. Você pode agendar pelo nosso telefone, WhatsApp ou Telegram. Também vai aparecer aqui embaixo para vocês. Então, é o 11. Então, nós estamos aqui em São Paulo, né? 97544-5056. Então, você entra em contato com a gente e agenda. Ou você pode mandar um e-mail para nós também. Então, o centro de inovação arroba educação também cedilha.sp.gov.br. Vai ser um prazer receber a visita de vocês aqui no nosso centro para conhecer esse espaço que é feito para você estudante da nossa rede. Então, eu vou me despedindo aqui. Eu agradeço demais a audiência de vocês e não perca. Amanhã nós temos mais um programa Mão na Massa nesse mesmo horário para falar dessa vez sobre o Arduino para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa placa de programação. Então, uma boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau.